Olá, tudo bem? Mais uma receita e hoje eu vou surpreender vocês com um hambúrguer delicioso que você nem vai sentir falta de carne vermelha. Sim, ele é suculento e é simplesmente perfeito. É o melhor hambúrguer que eu já comi. Sim, é verdade. Um detalhe, não deixe de lado os temperos especiais e deliciosos que vão nessa receita, senão vai fazer falta no sabor do seu hambúrguer, tá bom? Dá uma olhadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha esse hambúrguer que delicioso, suculento, apetitoso. Olha isso aqui, pedidinha só aqui, ó. O hambúrguer fica molhado, suculento, essa maionese com limão, nossa, ela dá um contraste no hambúrguer, fica delicioso. Essa é a única palavra, vocês precisam provar. Gostou da receita? Comenta, coloque embaixo o que vocês acharam da receita, me dá sugestões e o que vocês gostariam que eu fizesse mais pra compartilhar com vocês. E dá um joinha se gostou, se inscreve no canal, tenho mais receitas pra passar pra vocês. Fica comigo. Um beijo, até a próxima.